Os resultados aqui têm sido bons, porque nesses lugares onde tem as pastagens, o passagem perene de verão e a própria alfafa, são colocados animais para pastejarem durante um período de 3 para 4 anos, depois a gente retorna com lavoura. E para ver o efeito no rendimento de grão dessas espécies e para depois nós passarmos, indicarmos, recomendarmos para os agricultores. O que a gente tem observado é que o sistema mais promissor para nós, no momento, tem sido o da festuca, com tevo branco, tevo vermelho e cornichão. Então a gente cultiva por 4 anos esse tipo de sistema e depois a gente entra com a lavoura, que seria o trigo, a aveia, o milho, a soja. Então onde tem dado o maior retorno no rendimento de grão é onde a gente cultiva depois da festuca, que é uma pastagem perene de inverno. E aí 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 E aí